Um dos acontecimentos mais importantes de One Piece, que certamente desenvolve vários personagens e ainda por cima traz uma série de acontecimentos marcantes, é a saga de Marineford, que antes do Salto do Tempo, ou o Timeskip, traz consigo toda a revolução e a relação da Marinha contra os piratas. E no vídeo de hoje, iremos abordar sobre o que foram esses acontecimentos. Quer saber o que aconteceu na maior guerra dos mares do mundo de One Piece? Então se liga, vou falar nisso agora. Salve, pior geração! Aqui é a Marineford, mas antes disso, tem uma coisinha pra você. Tá cansado de ganhar aqueles presentes duvidosos? Eu tenho a solução. E o bom que vem é aquela ansiedade boa, aquela sensação que temos, por exemplo, pra saber se Tobey Maguire ou Andrew Garfield vão participar do novo filme do Homem-Aranha, ou mesmo você que não vê a hora aí de voltar do trabalho ou da escola pra continuar jogando o seu jogo do momento. É uma ansiedade boa, não é? E eu descobri uma coisa muito legal e que me deixa com essa sensação todo mês e ela é a... Nerd ao Cubo. A Nerd ao Cubo é um serviço de assinatura surpresa pra quem gosta de filmes, séries, games, animes, quadrinhos. Todo mês eles enviam o Cubo Surpresa que contém cinco produtos oficiais e exclusivos. Você pode receber produtos como camisetas, colecionáveis, itens decorativos em geral, acessórios. Ainda tem benefícios de assinante com acesso antecipado a edições limitadas que são as melhores. Todo mês tem novidade e pra você ver como é muito legal eu vou te mostrar o que eu recebi nessa edição do mês. Se liga só. Um kit porta-copos imantados da Marvel com seus heróis favoritos. Edição número 77 da revista Spoiler, dessa vez recheada de Marvel. Tem que estudar porque tem muito filme bom vindo por aí. A Espada Dourada do Fim, que irado, né? Gosteiras aí. Um copo irado de café do Thanos vs. Universo. Um aviso de porta do Gandalf. Você não vai passar, ninguém entra no seu quarto com isso aqui. E claro, a melhor parte, na minha opinião, camiseta aqui irada do Avengers. O preço é a partir de R$89,99, mais frete no plano nó, que foi o que eu assinei. Se fizer as contas, deve ter pelo menos uns R$150 em produtos. Vale muito a pena e a experiência é sensacional. Imagine receber uma surpresa dessa diferente todo mês. Ah, e tem outros tipos de assinatura, como a de camisetas ao cubo para receber apenas as camisetas iradas todo mês. Curtiu essa novidade? Então vai no site da Nerd ao Cubo agora e veja as opções de assinaturas e planos. Podem confiar, a Nerd ao Cubo já existe há seis anos e possui milhares de assinantes do Brasil inteiro. Se quiser testar o serviço, use aí o meu cupom MANGAQ, que eu te dou R$25 na primeira compra e o link está aqui na descrição. A saga de Marineford é descrita como uma ilha bastante resistente a balas de canhões e a um ataque inimigo, porém foi praticamente rachada ao meio depois da Grande Guerra dos Melhores. Esta ilha tem um formato bastante parecido com uma lua crescente vista no céu, sendo enrustida de aço e tijolos especiais, fazendo com que tenha uma resistência maior a danos. Tem também muitos canhões espalhados ao redor da ilha, principalmente durante a Grande Guerra. Esse lugar é a base central de toda a marinha. A ilha, além de apresentar essas características, também é uma espécie de vila militar. E dentro de Marineford é onde ficam os marinheiros e as suas famílias, que foram evacuadas momentos antes dos acontecimentos da Guerra dos Melhores acontecer. Marineford fica perto de um arquipélago muito referencial, pois esse arquipélago dá acesso ao grande e temível Novo Mundo e situa-se na Grand Line. Tem acesso restrito para os portões gigantes, denominados Portões da Justiça, que só se abrem ao comando de um marinheiro. Ela ficou extremamente arrasada depois da Grande Guerra, devido às lutas que ocorreram no local. Muitos danos foram sofridos por conta dos golpes de Barba Branca, um dos Yoncos, e Barba Negra, o Usurpador, que usaram seus poderes arrasadores. Mas, ao fim da guerra, acabou sendo restaurada ao seu estado original. Porém, para entendermos esses acontecimentos de sua destruição, precisamos voltar ao início dessa guerra. Chamado de Guerra dos Maiores, ou Guerra de Marineford, Este é um dos cenários mais marcantes de toda a série de One Piece, e essa batalha ocorre graças à captura de portugas de Ace pela marinha, dando início ao confronto de Barba Branca e a sua frota versus as forças da marinha para o resgate de Ace. Ace, após uma grande luta, acabou sendo derrotado por Marshall D. Teach, ou Barba Negra, e capturado pela marinha, sendo mantido prisioneiro em Peudal. E graças a esse feito, Teach acabou sendo nomeado um Shichibukai pela marinha. A notícia da prisão do Punhos de Fogo se espalhou rapidamente pelo mundo, e quando chegou até Barba Branca, ele ficou enfurecido e jurou que iria trazer Ace de volta, declarando assim guerra contra a marinha. Enquanto Barba Branca preparava sua frota, A notícia chegou também até Luffy, que soube da prisão do sermão, e na hora decidiu ir resgatá-lo em Impel Down. Luffy foi até a prisão e enfrentou diversos perigos, e após ultrapassar todos os níveis de Impel Down, não teve sucesso no resgate do sermão, mas apesar disso, ele não desistiu e formou alianças com novos e antigos conhecidos, e rumou em direção aonde ocorreria a verdadeira batalha. Enquanto Luffy estava em Impel Down, antes de Ace ser transferido até a ilha da marinha, ou Marineford, a batalha já estava em andamento, mas ela teve início com todas as forças da marinha reunidas, contando com o almirante de frota Sengoku, e os três poderosos almirantes, Aokiji, Kizaru e Akainu. Garp, além de vários outros marinheiros poderosos, também com os Chichibukais que foram convocados. Enquanto isso, as estratégias da marinha acabam sendo contornadas pela chegada de Barba Branca e seus comandantes, que surgem em um local inesperado, e logo atrás aparece sua enorme frota composta de vários piratas famosas. Eles se infiltraram em Marineford, por debaixo do mar, com revestimentos em seus navios. Nesse momento, após todos estarem em seus postos, Barba Branca mostra o seu verdadeiro poder, criando dois enormes maremotos que estavam indo em direção à ilha de Marineford. Então, Aokiji, o almirante, se desloca e congela os dois tsunamis, e pousa em frente ao navio de Edward Newgate, criando então uma plataforma de gelo sob o mar, e dando assim início à luta. A frota de Newgate e os marinheiros colidem em uma violenta batalha, onde vemos vários personagens poderosos em ação, como Mihawk, Kizaru, Doflamingo, Aokiji, Fista e Marco a Fênix. Ocorre muita destruição, várias lutas, algumas traições e sacrifícios. O verdadeiro clímax da batalha ocorre quando o Ace chega a Marineford e é colocado na plataforma de execução, e tem toda a sua linhagem revelada ao mundo, como sendo o verdadeiro filho do antigo rei dos piratas, Gol de Roger. Enquanto assiste acorrentado a batalha ao lado de Garp e Sengoku, naquele momento, Ace queria que a luta acabasse, já que não queria mais feridos, mortos e sacrifícios, tudo isso em favor do seu nome. Sua esperança já tinha se esvaído quando, de repente, todos param por um momento e olham para o céu. E a equipe dos chapéus de palha fazendo a sua entrada com um grito que pode ser ouvido por todo o campo de batalha. Era Luffy gritando o nome de seu irmão. E nesse momento, o rumo da batalha parece mudar, quando até mesmo Barba Branca passa a respeitar Luffy, que o faz lembrar de seu velho amigo e rival, Gold Roger, que tinha um carácter muito parecido com o que Luffy apresentava. Luffy até mesmo confronta os três almirantes juntos e os enfrenta, claro, sem ter muito sucesso. A marinha faz uma espécie de cerco com os piratas e os deixa presos em uma armadilha. Nisso, o grande almirante Akainu começa a lançar vários punhos de lava no meio do cerco, acabando com diversos piratas, até mesmo Little Orse Jr. que estava segurando um dos muros do cerco e conseguindo colocar vários piratas para fora da muralha. Little Orse é descendente de Orse, o gigante maligno. Barba Branca se junta à luta onde derrota vários marinheiros e ajuda Luffy a abrir caminho até Ace. Luffy segue seu trajeto até a plataforma de execução quando os almirantes são segurados. Ace está prestes a ser executado quando Luffy sai de controle e usa o seu haki do rei, deixando vários piratas e marinheiros impressionados. Chegando na plataforma, Luffy encontra um rosto familiar com quem não gostaria de lutar. Era o seu avô, Monkey de Garp, que diz que não irá se conter contra o seu neto. Até que Luffy acerta um soco em Garp que se faz derrotado enquanto pensa que não queria ferir o seu neto e muito menos ver Ace ser executado. Na plataforma, Sengoku utiliza sua Akuma no Mi lendária e derruba vários inimigos que estavam lá em cima. Mr. 3, um dos aliados que Luffy conseguiu fazer, faz uma chave de cera que é usada para destrancar as algemas de Kairoseki. Finalmente, os punhos de fogo estavam livres. Com Ace solto e unido forças com seus irmãos, a Maria se vê em uma situação difícil, mandando todos executarem Ace dos punhos de fogo naquele mesmo lugar. Mas eis que os piratas do Barba Negra aparecem no meio da luta e encaram Barba Branca que está extremamente ferido após a sua luta contra a Kainu. Newgate divide a ilha, causando um abismo no meio da batalha pedindo para todos os seus filhos fugirem e levarem Ace daquele local. Enquanto os piratas estão se retirando, a Kainu provoca Ace insultando Barba Branca e o punho de fogo não fica calado, resolvendo atacar o Almirante. Luffy derruba então o Vivrecard de Ace e se distrai com a luta do seu irmão. A Kainu aproveita e tenta atacar Luffy que estava desconcentrada. E nesse momento Ace entra na frente do punho de a Kainu se sacrificando pela vida de Luffy. Marco e Dibben tentam segurar o Almirante enquanto Ace morre nos braços de um Luffy em choque deixando traumatizado no momento e o fazendo desmaiar. Os piratas do Barba Negra lutam contra um Barba Branca que já estava morrendo por conta de sua doença. Sem o seu suporte vital, Barba Branca começou a definhar muito rapidamente. O seu fim estava próximo. Newgate acaba morrendo de pé dizendo que o One Piece era real. Tichi rouba a kumanumi de Newgate e a nova ordem dos piratas do Barba Branca é tirar o chapéu de palha da batalha. A tarefa se torna difícil pois a Kainu e os outros Almirantes estão caçando Luffy que está sendo carregado por Dibben. A Kainu acaba acertando um punho de lava em Dibben e Luffy e esse ferimento no futuro se tornará a cicatriz do X que ele possui no seu peito. No momento que a Kainu iria matar Luffy e mesmo o marinheiro coube que o interrompe com um discurso sobre todas as mortes que haviam acontecido naquele ponto um personagem inesperado surge. era Shanks e os piratas do Ruivo. Shanks diz que veio acabar com aquela guerra pois os dois lados já estavam com baixas o suficiente e alerta a marinha e mesmo qualquer pirata que estivesse ali que se não parassem aquela batalha eles seriam seus oponentes. Sengoku dá a ordem de interromper a guerra e deixa os piratas fugirem. Os marinheiros se recuperarem enquanto Luffy aparece e leva Luffy e Jinbe para serem tratados. Por fim, Shanks o Ruivo pega o corpo tanto de Ace quanto de Barba Branca para lhes darem um enterro digno. Esse é o fim da guerra de Maren e Ford. Após a guerra de Maren e Ford Luffy é levado para Amazon Lily com o qual já tinha uma história no passado e acorda em péssimo estado já que estava traumatizado pela morte do irmão. Ele corre pela ilha mas é parado por Jinbe que faz lembrar de valorizar o que ainda tem e não perdeu os seus companheiros. A história dele, Ace e seu outro irmão Sabo é contada mostrando que eles três eram crianças muito unidas e decidiram se tornar realmente irmãos dividido em um copo de saque. Mas esse laço é quebrado quando o Sabo tenta fugir e é atacado por um nobre fazendo com que eles pensem que seu irmão morreu. Eles prometem seguir em seus sonhos dependente da recente perda. Então a história volta ao presente. Silvers Rayleigh, o Rei das Trevas decide treinar Luffy para ele ficar mais forte durante dois anos. O capitão precisava avisar isso aos seus companheiros então volta para Maren e Ford e toca o Oxi Bell um sino lendário que havia por lá aparecendo no jornal novamente. Muitos pensaram que ele estava indicando que uma nova era estava começando mas a marca em seu braço mostrou os chapéus de palha que ao invés de esperarem três dias para se reencontrarem deveriam esperar dois anos. E assim começa o treinamento do bando dos chapéus de palha em busca de aumentarem sua força e conhecimento. Nami ficou em Uetere aprendendo mais sobre o tempo e suas propriedades. Zoro pediu humildemente para Milhawk, o melhor esparachim do mundo, treiná-lo. O Sop aprendeu mais sobre o arquipélago de Boi uma ilha em formato de flor e treinou para utilizar tudo o que aprendeu lá. Robin passou dois anos junto do exército revolucionário. Sanji acabou ficando no reino Kamabaka a ilha dos Okamas treinando a arte da culinária e o Okama Kenpo. Chopper melhorou suas técnicas na ilha de Torino e acabou resolvendo uma guerra entre as aves e os humanos do local. Frank foi para a terra natal de Vegapunk, a ilha Karakuri aprimorando seus poderes em seu laboratório. Purky foi treinado por dois membros da tribo dos braços longos virando uma enorme estrela da música conhecida como Soul King. E por longos dois anos eles treinaram e se prepararam para a jornada mais perigosa das suas vidas. Algo maior que Marineford os esperava no novo mundo. A chama foi reacesa nos corações de todos pois assim como aqueles que fazem a vontade de Roger algum dia aparecerá alguém para fazer também a vontade de Ace. Mesmo se você extinguir a linhagem dele não há como a chama deles se apagarem. Foi transmitido desde os tempos antigos e no futuro algum dia alguém aparecerá carregando a história de todas aquelas décadas nas costas e desafiará todo o mundo para uma luta. O governo mundial teme a imensa batalha envolvendo o mundo inteiro que eventualmente virá quando alguém achar aquele grande tesouro. O mundo inteiro vai virar de cabeça para baixo e alguém vai encontrar. Afinal... OUpexرة OUpexرة OUpex Ming OU话 E em